Só quero que você entenda Mesmo se não for pra ser, será E se pensar no outro lado Eu te espero do lado de cá Eu não te peço muito Só espero todo dia poder te esperar E só eu te pedi pra voltar Porque morro de medo que se vá Não me pergunte do passado Eu nem sei o caminho pra voltar E se ainda lembra onde piso E faça o favor de esquecer Eu não quero que mude Não quero que me peça pra mudar Eu quero que se cuide E guarde os minutos para me cuidar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Estou contigo em todo lugar Estou contigo em todo lugar E tudo que eu fiz Pra te provar Que eu Não quero a liberdade Não quero a liberdade Se estiver sozinho pra voar Prefiro a liberdade Prefiro morrer de saudade Não quero a liberdade Não quero a liberdade Não quero a liberdade